Olá, o status de hoje vai trazer informações sobre reeducação alimentar, emagrecer com saúde e também da famosa injeção chamada Ozenpik já ouviram falar né e para isso trouxemos o endocrinologista doutor Clayton Macedo e uma paciente chamada Shai Luz que vem contar a história de vida dela queremos então apresentá-los deixar as boas-vindas para vocês doutor Clayton e Shai sejam bem-vindos ao status é com vocês Olá é um prazer muito grande principalmente para falar de um assunto tão importante né de uma doença que é a obesidade Olá tudo bem muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui com vocês dividindo um pouquinho do que da minha experiência isso é muito legal porque nós vamos entender como a Shai chegou esse sucesso esse bem-estar e como o doutor Clayton e sua clínica fizeram o papel que é tão importante né para fazer essa mudança de vida doutor Clayton explica um pouquinho sobre o teu trabalho isso inicialmente eu sou endocrinologista de formação mas eu também fiz uma especialização em medicina do esporte que é uma área mais nova mais recente da da medicina e eu tenho então a oportunidade de aliar o que realmente importa na abordagem da obesidade que é o tratamento médico associado ao estilo de vida saudável né a mudança de hábito com alimentação adequada com exercício físico regular e com tratamento da da questão cognitivo comportamental que é bastante importante hoje a gente entende obesidade na realidade é uma mudança de paradigma né a gente entende obesidade como uma doença né a gente tem obesidade uma saúde controlada e nós deixamos de enxergar as pessoas que têm obesidade como tendo fraqueza de caráter ou preguiça ou como dizem os italianos aqui pouca voia na realidade eles têm uma doença que tem um componente genético importante mas aliado a essa predisposição genética existe toda a questão ambiental existe a questão da sobrecarga alimentar da barba do baixo nível de atividade física de alterações psicológicas de medicações que podem interferir no peso da pessoa obesidade ela é muito associada a complicações a doenças outras como diabetes como hipertensão como doença cardíaca até mesmo câncer ele tem uma associação direta com obesidade então essa forma de enxergar a obesidade como doença é que eu acho que faz toda a diferença isso leva a necessidade de se tratar de uma forma mais ampla principalmente com a equipe esse é o nosso propósito né onde nós juntamos a um médico o nutricionista o educador físico o psicólogo com um time todo focado e melhor abordar o problema do cliente do paciente e achar eu acho que tem assim um mérito que é excepcional que é único dela que ela trabalha um ponto que a gente que a gente debate muito na abordagem da obesidade que é a autoestima que é o não ao preconceito em quem tem a obesidade né então essa estigmatização e o preconceito da obesidade é determinante às vezes para falha de tratamento e achar é um exemplo de autoestima extremamente elevada ela 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 influencia e ela estimula inúmeras pessoas eu já atendi vários vários clientes que vieram a partir da chá e do exemplo dela né eu acho que esse exemplo ele é determinante para o sucesso também as pessoas elas precisam ter ter uma autoestima independente do peso né e esse preconceito que existe é um preconceito que muitas vezes é do próprio paciente é da sociedade às vezes até do médico do profissional da saúde ele precisa ser quebrado fala nossa garota propaganda nossa estou me sentindo aqui então eu trabalho também essa questão de autoestima eu sou consultora de imagem e eu tenho a especialização em psicologia do vestir e autoimagem então é muito interessante nós analisarmos a forma com que as mulheres se veem e eu passei por esse processo então eu acredito que todas nós temos um momento que vira aquela chavezinha que a gente resolve olhar para dentro de si entender o que que a gente precisa fazer para melhorar a nossa autoestima para que nós nos sintamos bem com o nosso corpo a hora de cuidar da saúde então a idade vai avançando e a gente vai tendo essa necessidade a oportunidade então eu eu via a raucos e o clima como um acolhimento então virou esse start na minha cabeça eu já trabalhando com mulheres que passavam por esse processo ou até eu também tenho a especialização em atendimento ao plus size então mulheres com sobrepeso que trazem para para o meu escritório dores né que todas nós temos então a obesidade ela também afeta diretamente a nossa autoestima a forma com que a gente se vê e o nosso relacionamento nosso trabalho tudo isso né então trabalhando eu resolvi em mim também virar essa chavezinha e dizer o que que eu preciso fazer para ter uma qualidade de vida melhor para ter mais disposição e para cuidar da minha saúde e foi aí que eu encontrei né o Clayton encontrei a raucos e foi realmente um divisor de águas na minha vida com todo eu digo que é um acolhimento porque a equipe em si então tem a nutre a psico endócrino o treinador o educador físico acaba sendo uma rede de apoio acolhedora importante para que a gente tenha um motivo de comer além do nosso próprio motivo pessoal a gente tenha esse motivo também para Deus não digo só não decepcionar a equipe aquilo que tu tá disposta a fazer que tu compra a briga contra a obesidade mas para que tu mesmo vai vendo o resultado aos poucos então isso esse acolhimento para mim foi um divisor de águas eu faço fico muito feliz em fazer parte aí já há um ano da da equipe e a achar é um caso de sucesso né conta para nós como foi que tu chegou lá porque tu estavas acima do peso tu perdeu o namorado a família fez bullying isso são coisas comuns que acontecem e como é que foi a tua decisão como tu te sentia e como tu te viu nesse momento então eu resolvi virou a chave eu vou ser bem aberta aqui para vocês eu nunca tive problema assim claro gente acima do peso afeta a nossa disposição afeta as questões do nosso alto olhar né e foi um dia em que tava ali pandemia a gente acaba liberando as nossas emoções na comida acaba comendo demais então eu fui amarrar um calçado e eu voltei eu disse nossa aquele cansaço sabe para fechar um tênis e daí eu disse não eu preciso fazer alguma coisa por mim porque até eu eu fazia exercício mas assim quando dava não era minha prioridade isso e daí eu resolvi então ir atrás da conheci né conheci o Clayton ele me apresentou a clínica e foi esse divisor de águas e virou a chave e pela primeira vez eu já tinha tentado nós mulheres vivemos nessa luta né a dieta da lua dieta do alface da sopa e assim vai exatamente e ali eu eu senti esse que esse apoio podia me ser muito favorável então a gente sai do momento que a gente acaba ficando mais recluso no trabalho e daí tu vê uma possibilidade não vem cá vamos lá a gente tá junto contigo é um ambiente todo planejado então pra quem tem o sobrepeso então não é uma academia comum não é uma clínica como ela é pensada nisso então até o nosso a questão de do vestiário é preparado então tu vai sem medo do julgamento alheio tu sabe que é uma equipe preparada para te atender na no corpo que tu tem e junto contigo sem julgamento e daí eu fui estou já no no fechando um ano foram 17 quilos e desses 17 quilos olha 15 quilos de gordura que maravilha a parte que é mais importante né então essa perda de peso saudável então eu eliminei 15 quilos de gordura do meu corpo foram em 11 meses ainda não fechou fechou normalmente as pessoas esperam pelo milagre né e o milagre até pode vir mas com muito esforço e muito trabalho né é importante do comentário sobre os quatro pilares sim tu tem todo esse acompanhamento mas como tu disseste a obesidade precisa de remédio tem que dar às vezes uma ajudinha inicial até para pessoa se motivar e regular alguma coisa que anda desregulado não é isso doutor isso na realidade como é uma doença né óbvio que é é como se fosse uma escadinha o tratamento né então a primeira etapa é trabalhar estilo de vida alimentação exercício físico uma cuca mais voltada para comportamentos mais saudáveis mas muitos dos indivíduos com obesidade eles têm resistência metabólica eles têm defeitos metabólicos e esses defeitos eles precisam ser corrigidos hoje felizmente nós temos mais medicações éticas vocês sabem que existe uma série de de medicações alternativas à internet as redes sociais alguns blogueiros que não são medicamentos não são saudáveis também né eles preconizam o uso de muitas medicações que não são adequados vocês vêm aí chazinho emagrecedor matando as pessoas né mas a ciência nos trouxe hoje medicações que são seguras e que são eficazes que a gente pode utilizar e é nesse ponto que eu quero chegar porque tem gente tomando medicamento aí sem indicação né doutora a famosa ozenpi que eu conheço por este nome tu vai explicar alguma coisa relacionado a área médica dessa injeção mas eu conheço pessoas tem muita gente aí tomando a injeção para diabetes que não tem diabetes e aí então vamos explicar direitinho a ciência evoluiu muito e hoje nós temos realmente medicações que são eficazes para tratar a obesidade originalmente esse é um grupo de medicações né originalmente eles vieram do diabetes na sequência os estudos foram acontecendo em doses maiores do que aquelas doses preconizadas para o diabetes e essas medicações foram sim aprovadas para obesidade então no brasil nós temos aprovado uma medicação entre outras que não são desse grupo para obesidade se chama liraglutida o nome comercial é o saxenda é aprovado em bula para a obesidade essa mesma indústria e esse mesmo mecanismo de ação que aumenta a saciedade bloqueia o apetite regula a nossa taxa metabólica esse mesmo grupo e essa mesma indústria desenvolveu uma nova molécula que em vez de ser a liraglutida o saxenda o saxenda é a semaglutida é uma evolução do saxenda da liraglutida se chama para diabetes ozempic então no brasil em bula é aprovado o ozempic a semaglutida para diabetes no mundo principalmente a o órgão mais respeitado a nível mundial que regula aprovação de medicamentos que é o fj nos estados unidos a semaglutida entre aspas o ozempic foi aprovada para obesidade com o nome é um nome meio estranho mas chama o igov então esse o igov ele já é já foi lançado nos estados unidos e já é comercializado com muito sucesso aqui no brasil nós temos então a aprovação para diabetes com o nome ozempic mas em breve nós teremos esse mesmo produto numa dose para a prescrição até mais elevada que vai ser o igov o que está acontecendo hoje que não é errado mas precisa supervisão né as pessoas estão usando a semaglutida que a mesma molécula com ozempic que na bula diz para diabetes para tratar obesidade se baseando numa indicação que nós chamamos de off-label ela é aprovada fora daqui os estudos eles são sensacionais essa medicação a gente diz que ela é um game changer naquela realmente muda o jogo da obesidade porque a gente consegue perdas de peso superiores a dois dígitos superiores a 10% isso faz toda a diferença no tratamento da obesidade então para resumir existe a medicação ela tem indicação no brasil off-label nos estados unidos ou um label ela já já vem na bula e ela pode ser usada por pessoas habilitadas porque existe uma série de cuidados em relação aumento progressivo das doses existe alguns efeitos colaterais que eles são muito previsíveis são bem manejáveis com orientação médica com acompanhamento resumindo então gente tudo é possível desde que com um especialista e bem orientado né é mito ou verdade quem toma ozempic pode criar diabetes não tendo diabetes não ao contrário pelo mecanismo de ação ele até protege contra o diabetes e a gente tem dados mostrando a remissão de diabetes é difícil dizer cura porque diabetes é uma doença a longo prazo e ninguém garante que lá adiante não vai voltar mas boa parte dos pacientes um percentual altíssimo por exemplo com a liraglutida que é o saxenda esse índice ele chega a 80% de redução de evolução para diabetes indivíduos que têm pré diabetes isso é um dado numérico objetivo essa medicação ela é protetora assim como ela é protetora da parte cardiovascular normalmente o paciente obeso ele tem mais risco cardiovascular de ter hipertensão dentro de ter infarte de ter derrame e essa medicação ela diminuiu cientificamente comprovadamente a incidência dessas complicações cardiovasculares sai para nós encerrarmos o nosso status daí uma palavra de apoio para quem quer mudar de vida e eu acredito que todas nós podemos sermos quem nós quisermos ser e todas nós temos o poder de influenciarmos umas as outras também então a gente nunca nunca é tarde para a gente dar o primeiro passo para a gente buscar ser melhor tanto na em várias questões da nossa vida mas principalmente nas questões que se referem a nossa saúde a nossa disposição a nossa qualidade de vida então eu acredito que com o apoio certo com as pessoas certas então buscar uma rede de apoio conversar sobre já é o primeiro passo para a gente buscar uma transformação muito bom isso é verdade o conselho de uma mulher sempre muito bem vindo né doutor você aí com toda essa tua especialização todo esse teu conhecimento o que tu diria para quem quer mudar e não tem a coragem de mudar então procurem na realidade um suporte um suporte especializado né selecione quem vai tratar vocês exatamente pela pelo potencial de complicações que a obesidade pode trazer mas que também o tratamento inadequado da obesidade pode trazer então nós temos hoje a médicos que são especialistas né a endocrinologia existem a nutrólogos lembrando sempre o time multidisciplinar interdisciplinar do educador físico da nutricionista do psicólogo então todo esse time é o time que melhor aborda quem sofre com o excesso de peso e a mensagem que fica essa tem tratamento tem controle e quem perde peso reduz um monte seus riscos né melhora não só a qualidade de vida mas melhora a saúde diminui mortalidade diminui o potencial de uma série de doenças que poderiam surgir se essa história natural for deixada seguir adiante né que é o que normalmente acontece o que acontece quantos quantas pessoas têm que colocar prótese de quadril de joelho ou desenvolvem diabetes ou infarto atender ou tem câncer né por causa da obesidade então todas essas situações elas são passíveis de prevenção às vezes com perda de peso não tão grande né pequenas perdas de peso já protegem muito as pessoas a saúde das pessoas fico muito feliz com a dica e as palavras da chai e do doutor clayton porque faz com que a gente abra os olhos de vocês possam daí possa dar informações corretas e procurem o profissional adequado e sigam em frente vamos viver com saúde que a vida é muito boa né doutor clayton obrigada pela presença chai te admiro já parabéns pela mudança de vida é recife sigam que ela é influencer e tem dicas ótimas dia a dia e doutor clayton aí com a hawks a clínica de tratamento com os quatro pilares para você seguir adiante status a a vida é agora obrigada a todos até a próxima semana